É, e tem gente que recebeu o FGTS e que tá aproveitando esse dinheirinho extra pra garantir o presente da mamãe, né? É que amanhã é comemorado o dia dela. E muitas pessoas aproveitaram amanhã e correram pro calçadão de Aracatuba pra comprar os lembrancinhos. Os comerciantes estão aproveitando a oportunidade pra aumentar as vendas. Muita gente reservou amanhã de sábado pra comprar o presente daquela pessoa muito especial. Vem comprar presente pra quem hoje? Pra minha mãe e pra minha sogra. Eu vi que você tá levando bastante coisa aí, sapato, gastou um pouquinho. Gastei um pouco, mas vale a pena, né? Porque mãe merece. Vale até trazer a mãe pra escolher o que vai ganhar no seu dia. A dona Hilda veio com a filha e tá empolgada com as compras. Eu vou escolher, ela vai pagar. Mãe merece. Merece, mãe é mãe, né? É que trazer a mamãe pra comprar o presente dela tem lá suas vantagens, viu? Você vai, aí você vem e compra, aí depois não serve, aí depois é mais difícil pra trocar, é meio complicado. Então é melhor trazer. Como a senhora sente que sua filha te trazendo pra escolher um presente? A gente é legal, a gente é boa. Ixi, isso tudo dá leg. Muita gente deixou pra comprar o presente na véspera do Dia das Mães. Só não vai ter tanta correria, já que as lojas ficam abertas até às seis horas da tarde. É que os comerciantes querem aproveitar cada momento desse dia pra lucrar. Eles esperam que as vendas aumentem até 5% em relação ao ano passado. E pra isso vale tudo. Apostar em vitrines especiais que agradem os olhos. E mais importante ainda, que o presente agrade o bolso dos filhos. Pra isso tem promoção. E o melhor, tudo pode ser parcelado. A gente tá vivendo num mundo muito mudado, né? Além das promoções que você tá encontrando na maioria das lojas, e ainda você pode tá parcelando em até 10 vezes sem juros. Se for à vista, tem desconto. Se for à vista, tem mais desconto ainda. Não importa o presente e nem o preço. O que vale mesmo é que elas fiquem com aquele sorriso no rosto. Afinal, todo mundo sabe o quanto elas merecem. Não importa o que vai gastar hoje. Exatamente. A gente quer que ela saia daqui feliz. Exatamente. Porque ela vai gostar. Porque ela vai gostar, né? Já trouxe pra escolher. Ela escolhe e eu pago. É isso aí, hein? Em Rio Preto, as lojas ficam abertas até às 6 horas da tarde. Já em Presidente Prudente, o comércio atende até às 5 da tarde.